O que porra é essa tio, você tá ficando louco agora, tá de brincadeira tio Olha, essa bota aí ó, parada na vaga de moto, não sabia que a Fiat também fabricava uma moto não tio Você sai todo apagado tiozão, tá de brincadeira tio, o direito tá livre aí carão, o direito tá livre, ó a placa aí ó O outro sai todo apagado tiozão, tá de brincadeira tio, você tá dormindo no WhatsApp aí tiozão Pelo amor de Deus tio, lê a placa, o outro sai todo apagado sem dar certo, sem nada, tá dormindo no WhatsApp tiozão Para com isso tio Tá piscando irmão, pera aí que eu vou ver Tá tio, então você tá piscando já sabe irmão, tá gravando E aí Bruno, como é que tá? Prazer, tudo bom? E aí, tudo bem e você? Tá fazendo a filmagem agora? Tô, ah, eu gravo direto né Da hora Direto Vai rolar o rolê quando? Amanhã, é domingo Esse domingo? É Qual que é o, tô pensando em fazer o que de itinerário? Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos se reunir aqui no teleférico E vamos descer pra São João Aí a gente almoça lá E depois, na volta, a gente para em Águas da Prata Toma água de coco Simples Tranquilo Perto e rápido E aí a galera, você tá achando? Ah cara, chamei bastante gente Mas na hora, você sabe como é que é né Você é envolvido com as paradas da moto aqui? Vamos contar uns projetos com a prefeitura também Tem, então eu sou Eu tô tentando, tô querendo montar uma associação Um sindicato de motoboy Alguma coisa assim, entendeu? Porque aqui não tem Tem, tem bastante Tem, tem mototaxi e tal Tem Você morava aonde? Em Santos Que lugar? É, no Brooklyn Ah, no Brooklyn Conhece lá, você é de lá? Conheço, eu sou da região do ABC Pode crer Nasci em Ribeirão Pires Já trabalhei em Santo André, São Bernardo Campos Bons amigos de lá Pessoal, gente boa ABC Sabe o negócio que eu acho que dá pra fazer? Tá rolando umas paradas de roupa de moto aqui, né? Tá demais O negócio que eu acho que pode dar uma melhorada Aqui tem bastante bolsão de moto E em São Paulo, às vezes tem uns Já viu uns ganchos que eles colocam na guia assim? E dá pra gente prender pelo menos as rodas Eu pus rastreador na minha É? E bateria? Não detona a bateria? Não, a bateria do rastreador dura 24 horas Aí quando você dá a partida ele carrega a bateria do rastreador Não dá uns pepino aí Ah, é igual uma bateria do celular Se você fica carregando várias vezes assim Aí dá, né? Você que pode carregar? Não, quando você liga a chave Liga a chave e aí ele carrega automaticamente Dá hora seus vídeos, hein, cara? Você faz umas edições muito loucas Vai um trampo, cara É, eu, vixi Por isso que eu não, eu não Assim, eu edito Mas não do jeito que você faz, cara Você leva quanto tempo pra editar um vídeo daquele? Tá entendendo o vídeo Esse último que você fez? Esse último eu fiz, sei lá Aqui assim, já Eu tô treinando A ideia é treinar, 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 treinar No começo demorava uns 4 dias Agora eu tô fazendo em, sei lá Se eu pegar 10, 12 horas sem parar Sem parar Então, mas eu lanço vídeo todo dia, né? Então é assim Eu edito de manhã No final de semana eu faço uns 3, 4 vídeos Aí depois, durante a semana Eu vou tentando fazer um e tal Mas aí tem que ser Você tem inscrito, velho? Tem Como é que você faz se eu postar essas paradas? Mano, tem Você conhece uma galera? Não É viralizar Eu tenho vídeo que viralizou Vídeo de treta Essas paradas é que dá É É treta em quadro Acidente E essas coisas Eu bombei também E foi em quadro O teu foi Aquele negócio da multa, tô ligado É assistir É lá no Raposo É O Facebook tá com 2,5, velho 2 milhões de mil 2 milhões de mil Então, se fosse Se fosse 2 milhões de mil no YouTube Você já tava com uns 20 mil inscritos O Facebook, ele faz um Os números, eu acho, de view Não é real Igual do YouTube É Não, mas é que é diferente O Facebook já é um view Automático Você tá passando um feed de notícia 3 segundos Você só viu Ele já conta Você nem assistiu o vídeo Você só viu o vídeo É Agora no YouTube não O cara tem que apertar o play Pô, depois eu tenho um Vamos fazer umas paradas Bater um papo aí Vamos 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 sim, mano Vamos sim Você tem um negócio do capacete Genial, velho Eu faço te reconhecer E agora o capacete Bem bolado O que que aconteceu Eu fiz a jaqueta Aí tem barbeiragem Tem aqui e tal O pessoal não Eu falei Meu, tem que ser alguma coisa Tipo o Carlos Gonzalez Que chama atenção Aí eu coloquei umas tags Lá no meu canal E nos vídeos Capacete do Homem-Aranha Aí se o cara me ver na rua A primeira coisa que ele faz Digitar no YouTube Capacete do Homem-Aranha O cara me acha Entendeu É Então todos os meus vídeos Tem a tag Capacete do Homem-Aranha E a tag do canal também Então se o cara Procurar Ele vai me achar Vai Se ele ver na rua Falando Capacete do Homem-Aranha Motoboy com capacete do Homem-Aranha Motoboy com Com a câmera Com a GoPro No capacete Tudo isso eu tenho tag Pro cara me achar O cara me ver na rua Me acha Depois não é troca ideia Prazer mano Prazer Vamos sim Beleza Deixa eu só Apresentar aqui Esse aqui é o Bruno Bruno Maron Bruno Maron Por aí O canal dele vai estar Na descrição aqui O cara é mó gente boa Acabei encontrando Com ele aqui na rua Ele e a Namorada dele É a namorada A sua namorada Como é que é o seu nome? Carol Carol Então isso aí mano Foi um prazer mesmo Te conhecer Eu sigo seu canal Também Sou inscrito no canal dele Isso aí É complicado Mas a gente Mas no O meu canal O conteúdo é Barbeiragem De Poços de Caldas Então aqui é muito fácil Arrumar um conteúdo Desse Porque tem muito barbeiro É verdade Eu São Paulo agora O trânsito lá Os caras buzinam aqui O tiozinho abre O tiozinho tá Hoje em dia é no Whatsapp O cara não sai do Whatsapp O cara tá no celular Tá olhando no Whatsapp É complicado Mas foi um prazer Viu? Vê se você vai no rolê Lá com a gente Então beleza Falou um abraço É isso aí irmão O Bruno aí Esqueço o sobrenome dele É Bruno Marrom Marrom Esqueci o sobrenome Ele acabou de falar Eu esqueci Mas tá aí na descrição É só se inscrever aí No canal dele O cara é uma gente boa Ele faz uns vídeos Muito loucos aqui Na cidade E show de bola É nóis Tamo junto Amém Mais um dia de Deus Mais uma palavra Abençoadora Libertadora de Deus Pra tua vida Olha o que que diz Esse salmo aqui O salmo 16 Versículo 11 Tá escrito assim Tu me fizeste conhecer O caminho da vida A plena felicidade Da tua presença E o eterno prazer De estar na tua destra Quem será que O salmista tá falando? Quem que é o caminho da vida? Jesus disse Eu sou o caminho Você já conheceu O caminho da vida? Não o caminho De uma religião Ah, todos os caminhos Levam a Deus Meu irmão Onde tá escrito isso Na palavra? Na palavra está escrito Que Jesus disse Eu sou o caminho Artigo definido O, não um dos Tu me fizeste conhecer O caminho da vida Jesus A plena felicidade Da tua presença A presença de Deus Se você não tiver Acostumado a isso Mas existem momentos Na vida Que a presença de Deus Ele é tão real E ela traz Uma plena felicidade Uma plena satisfação Que você Naquele momento Você não precisa De nada Nem de ninguém Se você não experimentou Ainda isso Você precisa experimentar Para que essa palavra Seja a realidade Na sua vida E diz aqui O eterno prazer De estar na tua destra A Bíblia diz Que depois que Jesus Ele veio Ele se sacrificou E ele cumpriu a sua missão Ele morreu Para perdoar Todos os nossos pecados Quando ele foi Ressuscitado pelo Pai A Bíblia diz Que ele sentou-se À destra de Deus Então a destra de Deus É o próprio Jesus A presença de Deus É Jesus Jesus é Deus conosco Emmanuel O Deus conosco Jesus é o caminho Jesus é tudo Meu irmão Jesus não é Uma medíocre religião Jesus é vida E é essa vida Que eu quero que você tenha Uma vida plena Uma vida cheia Do amor de Deus Através de Cristo Através de Jesus O Filho de Deus Amém? Amém Oh, happy day Oh, happy day